Música Mas tem que entender porque o seu filme é bom assim Fica duro Opa! Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos A minha casa! O cara já tá se sentindo à vontade, olha isso É a casa do amigo, né? Tô super confortável Deixa eu explicar pra você Isso aqui é um quadro novo do Fora da Caixa Onde a gente vai visitar a casa tech dos criadores de conteúdo Só que pra visitar a casa tech dos criadores de conteúdo a gente precisa primeiro fazer a nossa Somos criadores de conteúdo até onde eu sei, e aí a gente vai depois precisar fazer amizade com outros criadores de conteúdo Exatamente! A ideia é mostrar pra vocês o tipo de solução que a gente usa na nossa casa pra automatizar certas coisas e tornar a nossa vida mais confortável porque a gente tem canal de tecnologia e a gente mostra várias soluções pra vocês no canal, e vocês vão poder ver hoje as coisas que a gente realmente curte e aplica na nossa própria casa Então aqui vão ter dicas, tanto pra vocês aplicarem na casa de vocês né? Caso vocês queiram automatizar as coisas por aí e vocês vão poder ver também uma das minhas coisas prediletas aí também de tecnologia É muito bacana, né? Porque hoje em dia a gente tem tá ficando cada vez mais acessível essa parte de automatização mas é muito legal porque, por exemplo, o Rolandinho aqui no caso ele tem uma cena super bacana que ele tava comentando e a gente vai ver com detalhes por exemplo, ele não precisa mais levantar pra abrir a curtida pra pegar o controle remoto e controlar a televisão dele não precisa mais levantar pra ir ao banheiro um robô entra dentro do meu ânus e remove o que é muito gostoso, que é o e-chuca que é a chuca eletrônica vocês vão ver a tecnologia a cor de cueca favorita e o sabor de camisinha mais gostoso que o Rolandinho tem na casa dele hoje no Fora da Caixa Chegando aqui na sua casa eu percebi que a sua maçaneta é um tanto quanto diferente olha só, ela é bonita, não é? eu achei ela bem legal eu mesmo instalei é uma maçaneta inteligente tem vários modelos desses que vêm aqui no Brasil de marcas nacionais, vários que são muito bons tem aquelas trincas, né? que você instala um negocinho por fora exatamente eu não queria uma solução dessa que eu tivesse que ter uma outra trinca na minha porta eu queria uma que substituísse a própria maçaneta o sistema que já tinha na minha porta só que é uma porta antiga, etc, né? e atrás disso eu encontrei essa o link está aqui na descrição veio do Aliexpress do Aliexpress, exatamente você acha que uma porcentagem de coisas da sua casa que vêm da China, mais ou menos? é... 95% além de ter esse acabamento mais minimalista é um acabamento elegante é, exatamente ela é toda pretinha assim, né? bem discreta ela usa um sistema, essa maçaneta aqui que é o seguinte pra você não ter que trocar o miolo você tem que ter esse tipo de maçaneta que é mais comum nos Estados Unidos que é o que? é essa maçaneta que quando ela tranca ela simplesmente não funciona, tá vendo? é um miolo diferente e esse miolo aqui você comprou no Brasil ou você importou também? veio junto então se você já tiver... ah, veio junto ah, legal se você já tiver um miolo compatível você não precisa comprar essa parte de dentro que é desse aqui isso, você pode comprar só a face você troca só a face, entendeu? ah, legal no meu caso como eu tinha um miolo muito antigo, né? então eu tive que trocar tudo ó, funciona com digital então aqui ó eu vou abrir e aqui tá trancado, ó legal eu posso deixar a vontade porque ele não abre aqui, né? não funciona ainda trancou aqui, ó ah, quando você fugir pra cima ela tem uma segunda tranca ah, legal aí eu vou abrir aqui e ela destranca também da hora demais e eu posso destrancar ela também por código você digita o código aqui e ela destranca inclusive ela tem um sistema pelo aplicativo então você pode, por exemplo botar um código pra uma visita ou pra alguém que vai ficar na sua casa ou vai ajudar alimentando seu pet quando você tá viajando exatamente você pode fazer configurações pra, por exemplo ah, eu não quero que tal digital abra a porta de finais de semana você pode fazer isso e ela ainda tem, ó se você quiser uma coisa bem simples eu te separei aqui pra mostrar pra vocês isso aqui vem 5 tags ou 6, se eu não me engano também abre a porta então você cadastra ela com o usuário e ela destrava aí você fica sabendo qual usuário entrou em qual hora fica um registro é isso e pelo aplicativo ainda tem um lance de você poder abrir a porta a distância e gerar um código que tenha uma duração assim, um código que dura por exemplo só 10 minutos o Rola viajou e teve uma queda de luz no bairro e a gente é vizinho e aí ele precisava que ligasse o PC da namorada dele porque ela precisava trabalhar remoto e aí o Rola fez lá pelo aplicativo a senha eu vim aqui estranquei e liguei o PC e é muito legal que ela usa tipo pilhas daquela palito dura muito ela tem esse sistema aqui que você pode deixar a porta trancada por dentro você pode inclusive configurar fica trancado assim mas tais digitais mesmo que estiver trancado assim entra por exemplo você pode fazer essa distinção e inclusive tem configuração pra você decidir o que a porta faz se quando você fecha ela ela tranca todas as vezes ou se ela só vai trancar quando você quiser que ela tranque você pode configurar tudo isso então ela é altamente customizável e o custo-benefício é gente, fantástico não vou falar o preço pra não ficar datado mas é muito mais baixo do que o preço de uma seneta eletrônica inteligente que eu encontro aqui no Brasil e tem a questão do aplicativo que muitas não tem mas deixa eu te fazer uma pergunta como é que ela funciona? ela funciona usando o wi-fi da sua casa ela conecta no wi-fi da casa ela conecta no wi-fi da casa e aí você consegue controlar a distância é lembrando que se não tiver o wi-fi não tem problema nenhum eu ia te perguntar se você não tiver o wi-fi como é que é? se você precisar controlar ela aqui se você tá com seu celular na mão e ela aqui você precisa controlar o seu celular você consegue fazer todas as configurações pelo painel dela ela tem voz inclusive fala em português isso aqui é um negócio que você consegue adaptar na sua casa você mesmo consegue instalar e se você tiver o miolo mais novo como é que você sabe o que é o miolo mais novo? quando você tranca a sua porta na hora que você abaixa ele fica duro ou ele mexe e não acontece nada dentro daí você vai saber que você tem o modelo americano e aí você vai poder não trocar nada só trocar fácil se não você compra o miolo troca o miolo é super simples ele mesmo instalou se ele consegue você também consegue tudo aqui tudo que eu vou mostrar pra vocês com exceção da cortina mas é quase como se eu tivesse feito eu não acredito fui eu que instalei mas tá muito claro aqui não tá mano? você tá achando meio claro? bom então deve tá estourando o vídeo aí não tá stage um pouquinho? é o seguinte ó se liga filma lá stage a vista do meu apartamento olha bonito gente olha só vamos lá Alexa descer persianas nem fudendo a coisa mais da hora que eu fiz assim em questão de automação da minha casa eu pensei que ele ia falar essa foi a maior cagada dor de cabeça que eu já tive pelo conto poderia ter sido porque Damiano o que acontece? eu sempre quis sempre achei da hora eu fui fazer a cotação porque várias coisas da minha casa derreteram por causa do sol olha isso aqui e ó eu vou te mostrar alguns exemplos olha essa caixa sem cor e a minha coca cola que tem meu nome eu tenho uma graça mas ficou branca eu tinha que fazer alguma coisa as coisas pararam de derreter aí eu fui fazer o orçamento e pedi entrei em conta com 5 lojas e fiz o orçamento com 5 lugares diferentes de persianas automáticas e aí me passaram o orçamento com os e-sens isso foi muito absurdamente caro muito fora do que eu queria gastar falei beleza não vou ter eu vou puxar a cordinha pro resto da minha vida mas eu não vou fazer alguma coisa dessa porque era uma coisa assim de assim essas persianas que vocês estão vendo aqui gente coisa pra mais de 12 mil reais o fato é que eu falei cara não é possível eu comecei a fazer uma pesquisa e eu encontrei online uma solução foda uma solução fantástica eu primeiro encontrei uma solução muito legal que é um sistema pra você automatizar persianas que você já tem persianas normais então ó se você já tinha uma persiana instalada na sua casa isso aqui é uma coisa interessante você vai pegar a cordinha da persiana vai passar aí vai passar aqui dentro isso aqui vai preso na sua parede ele vem com adesivos aqui ou a furação pra você fazer e você pode usar tanto comprar ele na versão com pilha quanto comprar ele com a versão de tomada você vai prendê-la na sua parede a cordinha da persiana vai estar aqui e aí na hora que você quiser ele é integrado né com a lexa etc você dá o comando e ele sobe e desce a persiana você configura os limites e já vem funcionando funciona super bem fica a dica aí tá na descrição também o link caso você queira automatizar dessa forma pesquisando eu encontrei uma tal de Star Persiana que é uma loja aqui de São Paulo a gente não tá ganhando pra falar deles tá eles vendem e isso que eu achei mais da hora eles vendem a persiana normal automatizada brasileira que é mais cara e eles também fazem essa solução pra quem quiser usar os motores da China basicamente você vai comprar motores por um preço muito mais acessível coisa de 180 reais 200 reais alguma coisa assim e esse motor eles fabricam pra você o tubo de metal que encaixa perfeitamente o motor dentro vamos abrir aqui ó o pessoal da Star Persiana que me mandou aqui pra gente poder dar o exemplo aqui no vídeo ó esse é o que vem da China da China você comprou desse aí aham exatamente essa marca tudo igual então você vai conversar com eles lá vai fazer uma cotação né ou se na sua cidade tiver algum lugar que faz esse tipo de adaptação só encontrei eles achei muito específico sabe o que eles vão fazer eles vão fazer o tubo que tem este encaixa aqui ó então você vai passar um modelo que você tá comprando e fala ó eu tô pensando em comprar essa esse motor aqui que me indicaram lá no fora da caixa tal 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 eles vão falar beleza vão te passar os panos pra você escolher a cor pra você escolher o jeito que você quer a persiana eles vão fabricar o tubo de metal com esse padrão no dia que eles vieram fazer a instalação eles mesmos pegam pra você esse motor aqui colocam dentro do tubo de metal e esse motor vai tá dentro do tubo da tua persiana e a tua persiana esse motor vai girar aqui a única coisa que você vai ter que fazer eles não são responsáveis por automatizar por mexer no aplicativo e puxar a elétrica também e não vão fazer a elétrica também você vai ter que pedir pra alguém puxar os pontos de eletricidade mas aí eles vão cortar aqui e vão fazer a conexão pra você entre o ponto que foi deixado de energia e o ponto que é essa tomada eles juntam pra você e deixam lá show de bola com isso aqui você vai abrir o seu aplicativo e vai fazer a automatização vai setar o parâmetro mínimo e máximo e pronto meu querido ao invés de você gastar 12 mil reais pra automatizar a sua persiana você vai pagar só o preço justo da persiana e mais os motores que você vai comprar lá fora então por isso que eu indico eu atendi minhas meninas são incríveis foram muito legais comigo me ajudaram com várias questões aqui e inclusive se você não tiver alguém na sua cidade mais perto de você que faça eles enviam pra outros estados também então cara e rola deixa eu te fazer uma pergunta quanto de economia você fez nessa brincadeira mais ou menos assim? cara vou chutar tá mas papo de quase uns 8 mil reais alguma coisa assim você pode escolher lá se você quer com controle ou sem e aí por exemplo se você tiver alguém que mexe que não é muito familiarizado com as tecnologias a pessoa pode usar aqui o controlinho muito legal né cara então você prende isso aqui na sua parede deixa ela bonitinha se alguém não souber mexer pode usar o controle um controle controla todas as persianas essas persianas elas estão programadas pra todo dia num certo horário lá pelas 4 da tarde elas sobem sozinhas e todos os dias 5 horas da manhã elas descem sozinhas então você pode fazer esse tipo de automatização pra não queimar os bonecos isso então é muito legal porque por exemplo assim a fim da tarde eu quero de noite que eu não tenha um prédio próximo eu quero ter a vista então ele já sobe sozinho você programa tudo isso e inclusive eu instalei junto o que? alexa descer blackout nossa ah fala dele essa é a novidade pra mim é ai eu não vou atrás é são duas exatamente olha só que da hora não reflete mais na televisão eu coloquei nos dois lugares que tem reflexo direto na tela entendeu então aí agora dá pra assistir televisão de dia que quando eu ligo já não é claridade suficiente pra atrapalhar entendeu primeiro isso aqui é um interruptor inteligente e antes da gente entrar no detalhe desse e dos outros que eu tenho em casa tem uma coisa super importante que é o seguinte muita gente confunde quando a gente fala de luz inteligente basicamente tem duas formas de fazer isso galera você tem como comprar a sua própria lâmpada inteligente ela mesmo vai conectar no wi-fi da sua casa ou vai conectar num hub inteligente da própria marca tal 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 e é muito legal elas tem várias cores elas tem opções diferentes qual que é o ponto negativo? o preço você tem que comprar cada lâmpada inteligente elas tem que ter chip elas tem que ter um monte de coisa então é muito mais caro que você fazer dessa forma e quando uma lâmpada inteligente queima é um prejuco e aí tem a segunda forma que eu acho que se encaixa muito melhor a realidade de muitas pessoas por quê? olha que esse interruptor ele é um interruptor inteligente ao invés da minha lâmpada responder né ela ter a inteligência na lâmpada e ela responder aos comandos que a gente dá num aplicativo etc aqui não aqui é assim ó isso aqui vai se conectar com o circuito de lâmpada convencional da sua casa você vai chegar lá na sua casa vai tirar o interruptor que tem lá vai substituir pelo interruptor inteligente e aí ele vai ligar a luz normalmente quando você clica certo? só que além disso ele vai estar conectado com um aplicativo com a internet, com o wi-fi e qual que é a grande vantagem gente? com um produto que você vai gastar por exemplo 100 reais você consegue conectar um monte de lâmpadas quantas lâmpadas você quiser vamos supor que você tem um interruptor na sua sala que liga todas as lâmpadas da sua sala você vai conseguir através de um interruptor de 100 reais automatizar todas essas lâmpadas sabe quando você tá na casa da sua mãe ou aí na sua casa e você tem um interruptor paralelo que é aquele interruptor que você liga aqui e desliga em outro lugar às vezes na sua casa você não tem isso aí passado esse fio passado, concorda? por exemplo você quer apagar a luz do quarto do lado da sua cama na cabeceira na cabeceira só que você não tem passado essa integração se você compra dois interruptores inteligentes da mesma marca você pode fazer o paralelo digitalmente mas isso aqui já é uma mão na roda porque você consegue por exemplo se você colocar tudo da mesma marca você pode ter no seu quarto um botão de interruptor lá com vários botões que desliga todas as luzes da sua casa então quando você subir pra dormir você vai lá, aperta um único botão e desliga tudo então é muito daora esse é um interruptor é a única exceção que eu comprei lá fora eu tive que inclusive fazer uma adaptação mandar fazer esse frame aqui pra ele esse aqui quando eu ligo ele liga os meus dimmers e ó, filma a luz ali do dimmer agora ele é um interruptor também dimmerizável então eu consigo aumentar e diminuir a intensidade da luz aqui ó Alexa dimmer em 10% irado totalmente integrado irado, irado pra isso você só tem que comprar luzes que sejam dimmerizáveis que é uma coisa que as pessoas não sabem mas a luz ela tem que ter essa compatibilidade até com um dimmer que não é inteligente essa é uma marca que vende aqui no Brasil eu acredito que eles sejam aquele tipo de marca que eles pegam um produto chinês e eles só fazem uma adaptação mas eu não tenho certeza absoluta e escreveu o nome deles escreveu o nome deles mas eu não tenho certeza então esse aqui é um interruptor touch não é tão legal quanto aquele eu preferia que fosse de botão igual aquele esse aqui é só um botão tipo de mas ele tem um ele é tátil se liga ó tá vendo? ele dá um clique você sente que ele ligou ah ele não é tátil ah não ele tem ele tem um tech porque eu fui atrás disso? porque eu não tinha como usar as minhas luzes inteligentes porque aqui ó é todo embutido né é todo esse tipo de spot aqui que o bocal não é de lâmpada esses lugares que tem indominação de spot normalmente são vários spots isso um monte e aí você comprar uma lâmpada inteligente que é um soquete padrão show de bola você vai botar em qualquer lugar é super versátil sim o soquete gel 10 é muito específico que se você for comprar vai acabar não valendo a pena a não ser que você queira fazer um projeto muito específico mas... você quer fazer um projeto colorido você quer fazer um projeto colorido eu quero meus soquetes todos coloridos eu acho que vale a pena e se a casa é sua também mas a minha experiência pessoal é eu tive lâmpadas inteligentes de mais de uma marca e a vantagem disso aqui é que elas nunca dão problema e a lâmpada inteligente por mais foda que ela seja vai ter um momento que ela vai te conectar wi-fi ela vai te dar uma dor de cabeça essa aqui ela é muito direta e reta e se você tiver um conhecimento de elétrica básica você pode até se arriscar a fazer mas assim fica o aviso gente você tem que saber o que você está fazendo não vai mexer no interruptor da sua casa sem ter uma noção de elétrica pra você fazer a instalação dessas luzes o ideal a maioria delas vai precisar que você tenha o neutro passado isso é um problemão gente muita gente não tem neutro eu mesmo aqui não tinha e tive que fazer uma adaptação aqui no meu quadro de energia e deu tudo certo então assim o ideal é você ter o cabo neutro passado se você não tiver o neutro você vai ter que procurar marcas que não exijam o cabo neutro senão você vai instalar tudo aí e não vai funcionar nem a Paula não liga fica vermelha e não vai funcionar tá bom? e aí na hora de ligar com a Alexa é facinho você abre o aplicativo da Alexa coloca a skill você põe a skill dele lá e ela já vai conseguir encontrar esse equipamento e você pode mexer neles a distância tanto pelo aplicativo deles quanto pelo aplicativo da Alexa irado achei que eu tenho uma outra coisa muito bacana ah não que é isso aqui ó ah não você tá brincando tá no cantinho mas tá bonitinho você tem um... parou isso não é da casa inteligente isso é de quem é inteligente é uma pessoa inteligente né isso é demais olha gente eu comprei dois já eu tenho dois também a minha dificuldade era que eu sempre sento aqui de manhã nesse lugar pra ler ficar vendo minhas coisas e tal e eu queria poder carregar o celular e as vezes eu sento com notebook aí também não tinha como carregar e o padrão das minhas coisas tem vários que são americanos então eu comprei essa solução aqui é uma tomada muito foda muito foda sim entendam é pesado é duro e é tipo assim é 20 watts então carrega rápido exatamente tem um USB-C aqui e duas entradas USB normais pra você poder carregar celular carregar tudo isso e essas entradas que são universais funciona qualquer tipo de entrada aqui americana brasileira das antigas tudo vai e ainda tem uma luzinha que eu não uso mas é uma luzinha touch você passa o dedo aqui embaixo ela acende ela é muito da hora e apaga super legal a luzinha essa é a caixa do produto o link está na descrição é um produto que eu me surpreendi muito e resolveu minha vida cara eu comprei e não é caro tá eu comprei por 76 reais o bagulho é duas tomadas universais uma porta fast charge USB-C e duas portas USB normais brabíssimo eu sei que você é um cara mega mega meticuloso quando se trata de tecnologia você preza por qualidade e conforto o que mais você tem aqui pra apresentar pra gente tecnologias incríveis e que fazem parte do seu dia a dia que você gosta muito perfeitamente não são necessariamente dicas porque não são coisas tão talvez custo benefício ou que dê pra aplicar mas que são coisas que eu gosto como o Damiani falou é um belo afago na sua alma perfeitamente incrível então vamos lá primeira coisa eu tenho aquela Alexa ali apesar de gostar é um produto bom eu tenho minhas questões com a Alexa principalmente as limitações que ela tem aqui no Brasil algumas skills de coisas que eu tenho não funcionam no Brasil e eu não consigo colocar um álbum de fotos ali pra passar uma coisa que me intriga até hoje porque eu não posso pôr as minhas fotos e as vezes a Alexa te apresenta umas coisas que você não quer ver né é é muito pouco customizável o que a Alexa pode fazer entendeu mas é um produto bem bacana e ali ele serve um propósito legal até porque ela tem uma câmera ali em cima dela e pelo aplicativo eu consigo olhar minha casa quando eu to viajando e como ela gira eu consigo ver cozinha e sala e tudo assim e ai dá pra ver os pets né enquanto você não tá em casa isso exatamente eu não tenho pets mas se eu tivesse pets como você diz isso que eu não tenho pets ou seu robô inteligente ali outra coisa que eu tenho gente é o robô aquele ali é um Roborock S5 incrível ele é absurdo você tem coisas que estragam com o tempo né de coisa de limpeza ele tem a escovinha de girar ali da frente ele tem o rolinho mas vende os kitzinhos então é o filtro isso tudo você compra por um valor super acessível no Aliexpress também esses kits de troca e tudo mais então é sem estresse e o aplicativo ele vai te mostrando o que que tá gastando como que troca a gente ensina tudo cara e eu troquei eu troco o meu uma vez por ano é o meu eu tô usando há muito tempo troquei só uma vez também uso quase todo dia e é excelente também recomendo muito e cara eu tenho o Roland é um caso de pessoa que não tem pet em casa né ele usa todo dia a casa da limpinha eu tenho um zoológico e eu tenho um tapetão na sala mano que é o inferno da rinite tá ligado? porque é muito pelo são... são... agora são quatro gatos e dois cachorros é muito pelo e esse robô ele dá conta de aspirar o meu tapete aí eu tenho esse sistema da Sonos de som que é um dos meus xodós da vida tenho uma pesquisada sobre Sonos é um sistema de som pra quem quer ter home de dia cinema em casa ou pra ouvir música que é muito fera e ele é modular conforme você vai comprando ele funciona todo por wi-fi você não tem que ligar eles por cabo é eles ligam na tomada e soma conversa com wi-fi da sua casa legal e aí eles se entendem entendeu? o aplicativo ele tem um negócio que você roda no celular que ele pega todos os sons ambientes e aí ele já equaliza o som pra sua sala entende qualquer distância de cada equipamento e conforme você vai adicionando mais caixas ele vai ficando 2.1, 5.1, 7.1 átimos ele vai entendendo a quantidade de caixa que você tem exatamente então eu tenho uma escondidinha temos outra do lado da Miane e temos o subwoofer ali grandão que é aquele e a barra e o som é absurdamente treme a parede uma vez o Roland me mostrou aqui esse som é alienígena você tem uma experiência tanto de videogame quanto de filme quanto na hora de dormir né nunca vai faltar sonos claro, fica com muitos sonos em casa insônia acabou depois que você pegou esse sistema incrível uma das coisas mais da hora que eu já comprei recomendo demais é caro, não é barato é um negócio que você tem que trazer da gringa mesmo trazendo de lá não é de custo eu perdi no mercado livre não olhem no Brasil porque o preço é na estratosfera mas nos Estados Unidos é coisa de 2.100 dólares pra você comprar um kit com a barra mais básica que essa que eu tenho mas já é suficiente pra maioria das casas só se você tiver uma casa assim um home theater imenso porque é muito alto e muito bom a corda do som e elas são inteligentes elas também conversam com a Alexa e conversam com a minha televisão e a minha televisão também tem esse tipo de integração então eu posso falar Alexa liga a TV da sala não tem e não só isso mesmo como eu também consigo falar pra ela aumentar volume abre Netflix toda aquela coisa essa televisão ela tem integração com a Alexa nesse nível então da hora demais ela funciona com tudo isso aqui você nem usa o Apple TV né você só usa a televisão direta nessa aqui não porque ela também tem o Apple TV dentro do sistema da LG eu acho excelente então então tá tudo certo e funciona super bem se você na sua casa quiser fazer esse tipo de automação existem uns equipamentos de infravermelho que você consegue o meu ar condicionado ali de cima também é só que tem esses sistemas de infravermelho que é uma caixinha que você deixa lá no seu rack e ela copia o sinal infravermelho do controle das coisas então você consegue automatizar TVs antigas consegue automatizar ar condicionado tudo isso você vai pegar o controle do ar condicionado vai mostrar pra esse aparelho quais são os sinais e aí ele vai copiar esses sinais e você vai falar Alexa liga o ar condicionado ela vai pegar e vai mandar um sinal pra esse equipamento e ele vai ligar o seu ar condicionado então é irado vou deixar também na descrição você vai me ajudar automatizando a casa nova vai ficar tudo automático você não vai ter que pegar nada vai vir um robô vai dar comida na sua boca vai vir um robô